Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui pra fazer hoje um unboxing da MaxiCrate É uma caixa com doces mexicanos Que eu comprei nos Estados Unidos Em outubro Só chegou hoje Hoje já é dia 5 de dezembro Então, vamos ver se chegou inteiro, né? A caixa aparentemente foi aberta pela alfândega Mas, vamos ver A princípio era uma caixa de tamanho grande Não me parece tamanho grande Nem um pouco, né? Mas, deveria ter doces mexicanos Vamos ver o que tem aqui Vou abrir Queria aí mandar um abraço Pro nosso amigo Felipe Zangado Que é um acompanhante aqui do nosso canal E tava torcendo aqui Pra essa caixa chegar logo Filipão, um abraço aí pra você Sei que você tava torcendo E tava ansioso pra gente receber essa caixa Queria mandar um outro abraço aqui Pro nosso amigo Plínio Plínio, que é do interior de São Paulo E é outro amante de doces E também Também Tava torcendo pra chegar logo Ela vem cheia Não sei se vocês estão vendo aqui Eu não tenho muita paciência, né? Ó Cartãozinho Enjoy Aproveite, né? Ah E aqui fala Se a gente marcar eles aqui No Instagram No Facebook Tem a chance de ganhar 20 dólares de gift card Essa porcaria aqui Custou 39 dólares Não acho que Vale a pena Pelo tempo que demora, né? Mas vamos ver o que vende legal Ó Tem um Maxi Crate É um adesivo Legal Adoro caveiras mexicanas Falando em caveiras mexicanas Aqui um abraço Pro nosso amigo Johnny Bravo Gustavão Ali do Rio Grande do Sul Sei que você é chegado Num Num docinho mexicano Também Ih Caralho Ó Já deu merda Deu merda Essa porra aqui Tá melada Não Embalagem melada Não sei o que Que vazou na caixa Mas enfim Alguma coisa vazou Tem aqui um Uma balinha de Amendoim Né? Crunch peanut candy Caramelo crujiente De leite com Cacahuate Não sei o que Que é cacahuate Tá? O meu espanhol fluente Aqui não Não está funcionando Ó Vem aqui um Picapinha Aí aqui então Aproveitando já Falando em pica Né? Mandar de novo Um abraço Pro meu amigo Gustavo Aí do Rio Grande do Sul Tá aqui ó Picapinha Deve ser algum Mochater Chiquitopero picoso Deve ser alguma coisa Picante aqui De abacaxi Vamos ver Né? Um Limão Paleta de limão Lollipop With lemon powder Um pirulitinho De limão Caramba Umas balinhas De marshmallow Vagabunda Vem também aqui É Tem um Rocaleta Ó Um pirulito Apimentado Vem mais Coisa apimentada Uns doces Diferentes Aqui Não sei do que Que é Não conheço Opa Isso aqui é famoso Eu não conheço Tá? Nunca comi Mas puparindos Puparindos Um doce mexicano Super famoso Eu acho que é feito Com tamarindo Pelo nome Né? Quem lembra As chaves Temos Botanhas Whipos Salgadinho Picante Gente Um doce Estranho Com bandeira Da Itália Pensei que era Do México Mas também parece Do México É só inverter o lado Né? Um do Itália Outro do Itália México México Itália Aí Vem Aqui um monte De De Puta que pariu Aí Vem pirulito Pra cacete Não sei Tanto mexicano Gosta de pirulito Puta que pariu Um doce de coco Que Puta coisa feia Não tem cara De coisa boa Deve ser ruim Pra caralho É Tem uma Marshmallow Cookies Coconut And Strawberry Cara Da Bimbo 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 Todo mundo conhece Mas Tem cara De ser ruim Pra caralho Depois eu faço Aí um vídeo Experimentando Alguns desses doces Aí Também Paguei Uma caixa 34 dólares Pra vir A porra De amendoim Japonês Grande merda Mais pirulito Que vazou Nessa bosta Puta Uma gelatina Vagabunda De manga Também Veio Mais uma paleta Pirulito Puta que pariu Como gosta De Mix Rittle Bar Palanqueta Mista Bom É Barrinha de cereal Essas porra aqui Né Mais uma gelatina Vagabunda Só que agora É de abacaxi Né Uou Isso sim Deve ser da hora Cara Ó Lucas Salsaguete Puta Que pariu Uma balada Vagabunda Em formato De Espaguete Sabor Melancia Você acha Que essa porra Aqui é boa Deve ser uma merda Deve ser uma merda É Bom Mais um Mais um pirulito De bosta Em formato De mãozinha Tá aqui É Esse bagulho Deve ser bom Churritos mexicanos Um salgadinho Sabor churros Porra Opa Ainda vem com molhinho Deve ser doce de leite Nessa merda Né Faz aí a conta 40 dólares Vezes 5 Vocês já estão vendo O tamanho Do rombo Que eu tomei Pra receber Um salgadinho Chamado Watts De queijo Parece um Cheetos Genérico É isso Pessoal Obrigado por assistir Até o próximo Box Unboxing Como a gente fala aqui De alguma besteira Que a gente vai receber Valeu Tamo junto Estourou alguma coisa Lá no fundo Falou Tchau tchau Se gostou Dá um like aí Valeu